oi todo mundo seguinte mais um jornal nacional começando sexta sextou sextou quais os planos de vocês para esse final de semana o meu é comer dormir e assistir alguma coisa eu sou o luiz se você tá no canal aquele fã já se inscreve se não é inscrito ativa as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos gente é muito importante já curte esse vídeo para ficar sabendo que você tá gostando desse novo jornal compartilha aí com os seus abriguinhos para ajudar na divulgação do canal e o cabelo por exemplo já está quase voltando ao que era para eu poder fazer a dora aventureira de novo quem gosta da dora quem quer a dora de volta quem está ansioso pelo comeback da dora mas enfim já quero começar o jornal nacional de hoje para falar de que suítenes né o novo álbum da rainha ariana grande que já lançou e lançou com tudo em acho que mais de 93 países se não me engano na bomba da vontade não é a roupa por aí a área lógico merece isso e muito mais fiquei super feliz o álbum tá bem gente bem legal eu ainda não tenho como chegar e dizer assim ai essa é minha fez não tem como primeiro tem que meu deus ouvir muito para tentar enjoar de alguma que eu acho bem difícil para depois dizer qual é a favor e por falar em ariana gente vocês viram hoje ela aí ó divulgando tá pesadíssima divulgação em tá pesadíssima inclusive até cabelo solto ariana grande de cabelo solto é sempre será sempre foi e vai ser sempre a minha nova religião e os meninos do cn show ontem lançaram os meninos na verdade não foram eles que lançaram né mas foi a leslie e a beck d eu não sou fã nenhuma das duas assim eu gosto muito da beck d mas não sou aquele fã mas já estou sendo aquele fã dos meninos do cn show e aí eles lançaram ontem com elas o remix aí gente primeiro lançaram a música uma hora depois não me engano lançaram um clipe a música maravilhosa o clipe deixou todos os fãs molhados né a luiz como assim não vou explicar isso não vou explicar isso porque tem menores aqui mas assim gente vocês sabem que meu favor é o joe né mas eu vou confessar a vocês que os são são gel são gel ele simplesmente tomou o vídeo pra ele a gente a gente vai chamar o vídeo né de ah não é sim seou é leslie é beck d mas meu amor o vídeo é do jantel não tem como a gente assistir este clipe e não ter pequenas coisas aí que também não posso dizer mas ó se você não assistiu o clipe ainda recomendo né aos que útil e aos que não tem a tomar uma pílula no dia seguinte ao usar um negócio de um receptivo entendeu porque assim vai ter gravidez aí em massa o samba gel não está de brincadeira tô assistindo até uma pontada aqui gente no meu útero imaginário o samba gel vem cuidar filho que você é o pai e a camila cabelo anunciou hoje que fará uma party uma festinha para 15 fãs no negócio do vmei que vai ter né acho que no pós vmei vai rolar essa festinha vai escolher 15 fãs e logo né quando eu vi meu deus do céu camila vai fazer uma festa e agora senhor como vou fazer pra ir como vai fazer como eu tenho que ir eu tenho que ir e eu lembrei que eu moro em brasil não é verdade e não tá valendo pro brasil quer dizer camila é só meia brasileira na sala não é verdade porque tinha que botar o brasil tinha que pagar passagem pra gente ir camila pelo amor de deus mas tá tá eu entendo entendo vou perdoar vou perdoar mas também vou perdoar sabe porque camila 2 camila cabelo 2 sim já vai ter algo porque assim no texto se vocês olharem o texto que ela postou falando dessa festa e tal tem ali ó lá em cima álbum 2 ai guia quer dizer será que isso aí ela não postou já sabendo que né camila é velha de guerra ela sabe que somos do fbi né no nível bem avantajado então será que ela postou isso já sabendo na intenção na malícia ou foi na inocência é camila inocente ou camila safada postou sabendo que a gente ia coisar ou não é inocente ou é safado você prefere é a camila inocente ou camila safada volte aí você bem de uma pessoa que gosta da camila safada mas assim não vou comentar e ontem o liam payne né deu um monte de estelos swift na verdade vários artistas já deram um monte de estelos swift né saiu excluindo tudo quanto é coisa das redes sociais né a gente já sabe que é nova era chegando mas até fez isso também recentemente e liam payne fez isso agora não já fiquei apreensivo minha nossa senhora ai meu deus cadê as fotos do lia cadê a foto do lia mas né ele não deixou a gente esperar muito não ontem mesmo e hoje já saiu publicando algumas coisas e já mandou avisar 24 de agosto agora teremos o liam payne na verdade não é o liam payne 1 é um ep mas assim serão músicas novas já estou cedendo e no nosso momento it malia de hoje nós temos o nile com a hayley gente agora que já já vazou foto dos dois se beijando agora vai vazar meu filho só não vai vazar coisas assim que a gente né que não precisa mas assim vai vazar tudo agora e aí saiu foto deles dois na disney quer dizer nile é um bolinho haley é um bolinho disney é um bolinho quer dizer só falta me adotar imagina eu adotado bicho filho de nile hurran e hayley stanfield andando na disney com meus pais pedindo colo pro nile papai desistar do colo papai quer dizer da vontade não é pra cada momento it malia nós temos o momento ave maria deus e mais pai eterno que hoje nada mais nada menos eu trago aquele que não deve ser nomeado taibu gente vocês viram tem tempo já isso mas assim eu fiquei guardando essas informações mas todo mundo já sabe disso mas paz como não comentei vou comentar aqui agora taibu curtindo coisas de cameron quer dizer ave maria senhor vai cancelando jesus cancela pai cancela em nome do senhor jesus toda a maldição quebra pai toda essa maldição que é o taibu curtindo coisas cameron gente mas aquele ditado não vou julgá-lo taibu estou contigo se até o próprio namorado da lauren ta shippando cameron quem sou eu pra não shippar e por falar em lauren por falar em lauren vocês estavam com saudade da lauren com aquele estilo meio ai eu sou rebelde quando não sei os demais calça rasgada né mãozinha no saco imaginar vocês estavam com saudade dessa lor eu estava morrendo de saudade e ela postou postou fotinha ai né mostrando que a minha caminhoneira está viva eu espero muito e pelas músicas que a gente já ouviu da lauren eu acho que o estilo dela vai ser esse mesmo sabe vai pegar essa linha meio pop rock meio indie uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado com as meninas da fifth harmony né então ai que só vem lauren e a lombira no dia de hoje a gente vai ser uma lombira especial generalizada porque assim geral porque é final de semana a gente pode né final de semana é pra gente lamber todo mundo pegar todo mundo que é maravilhoso final de semana é pra isso temos fotos maravilhosas por exemplo do charlinho que eu sempre faço questão inclusive ó tá até aqui charlinho não sei se vocês não tão ver charlinho fica aqui na minha tela porque eu sempre faço questão de olhar embaixo dele tá aqui ó charlinhos não é verdade não julgo faria o mesmo charlinho mas enfim vamos lamber essas fotos do charlinho maravilhoso tem também falando de charlinhos tem fotinho dele nova hoje inclusive até uma com alexia cara que é outro bolinho vamos lamber também e vou introduzir ai né em homenagem as minhas sapatonas maravilhosas a foto da lola em linda né caminhoneira em cristo pocheteira ave luiz não gostei do dia de hoje a esse povo não gostei de ninguém são todos ridículos eu sou imão da coragem você tem porque noção você não tem nenhuma porque assim te dei três opções não é verdade botei um negócio de um charlinhos um charlinhos um charlinhos e você não quer lamber ninguém meu problema é seu e aqui pra nós gente vem aqui comigo a pessoa tem que ser muito doente viu muito doente pra não querer lamber o charlinho pra não querer lamber a loren pra não querer lamber o charlinho meu amor você não tinha nem que ter internet mas né pras pessoas sensatas maravilhosas como eu vamos fazer o que? ouvir essa música linda né aquela música que a gente ama descer até o chão e lamber e ai bebê vai chutar ou vai lamber vai lamber ou vai bater me fala eu quero saber e ai bebê vai chutar ou vai lamber vai lamber ou vai bater pra você quem vai jovem mas agora eu quero saber de vocês gente o que vocês acharam de tudo isso? comentem em baixo vamos conversar um pouco bicho comenta alguma coisa ai eu vou responder vamos comentar ai vamos conversar bom final de semana pra todo mundo a gente se vê aqui na segunda-feira nós temos um encontro marcado no jornal nacional a noite durante o dia a programação é diversa aqui no canal sempre tem alguma coisa e é isso a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou o 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 Obrigado.